Nós vamos falar esta manhã e ouvir vários testemunhos a respeito da imersão na palavra. O Senhor é um presente de Deus, depois do presente maravilhoso para nós abordarmos as pessoas como posso orar por você. Sempre tive dificuldades em abordar as pessoas para pregação do evangelho, mas o Senhor tornou até essa abordagem dinâmica. Hoje, posso orar por você, não precisamos usar muita conversa para iniciar uma pregação do evangelho. Posso orar por você, já é uma abordagem direta para nós falarmos do Senhor com a pessoa, orarmos pela pessoa. E depois daquilo, ano passado, o Senhor nos deu um outro presente. Esse outro presente é a imersão na palavra. E a imersão na palavra eu considero um presente ainda mais importante. Por quê? Tudo que nós falamos ontem, eu falei, vocês se lembram ontem, que nós, pela misericórdia do Senhor, nós somos reconectados com Deus, através de Cristo como conector, a nível da nova criação. Vocês se lembram que o nosso Espírito nasceu de novo? Nós ganhamos a vida de Deus em nosso Espírito. E hoje, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós podemos ser chamados e temos o poder de sermos chamados de filhos de Deus, filhos de Deus, porque nós nascemos de Deus no nosso Espírito. E Deus deseja, por meio de Cristo, conectando-nos com Deus, que é o manancial profundo de insondáveis riquezas de Cristo, de águas ilimitadas. E essa conexão, através de Cristo, por meio da, a nível da nova criação, recebemos essa conexão no nosso Espírito. Nosso Espírito, hoje, ganhou a vida de Deus, somos filhos de Deus, né, pelo novo nascimento no Espírito. Todavia, Deus, a parte, a tarefa mais difícil depois disso, do nosso ponto de vista, é, Deus possa fazer com que todas as riquezas de Deus comecem a entrar na nossa alma. O problema está na nossa alma. Porque a nossa alma, depois da desconexão a nível da criação, a nossa alma se encheu de vazio, se encheu de vaidades, a nossa alma se encheu do pecado, da morte, se encheu principalmente do nosso ego, nosso velho homem, e todos os defeitos, contaminações que Satanás colocou dentro do homem, dificultando a edificação da igreja, dificultando o nosso relacionamento. Então, a nossa alma precisa de uma completa transformação. Como Deus vai fazer isso? Deus precisa que Deus já flui a sua água da graça para o nosso Espírito e falta agora fluir do nosso Espírito para a nossa alma. Eu vou falar rapidamente numa das mensagens, vou detalhar um pouco mais. Deus, então, usa o nosso Espírito. Hoje, nosso Espírito, irmãos, não tem problema, já recebe o rio da graça. No entanto, o Espírito humano ainda depende do seu comando. Você precisa comandar o seu Espírito. Isto é, porque o Espírito ainda está submisso a nós. Tá? Então, nós, primeiramente, precisamos viver com o Espírito exercitado. Para que Deus pudesse ter facilidade de se comunicar no nosso Espírito, irmãos, precisamos exercitar o Espírito. Precisamos nos encher do Espírito, primeiramente, exercitando o nosso Espírito. e aí, o Espírito, então, exercitado, começa a ter percepção do que Deus quer. Através da comunhão, nós estabelecemos comunicação com Deus e, através da intuição, nós temos uma percepção que Deus falou conosco alguma coisa, uma percepção na intuição e, agora, a consciência, que também faz parte do Espírito humano, tem a responsabilidade de passar o que Deus passou para nós, do nosso Espírito, para a alma. Só que, na hora de passar para a alma, tem uma porta fechada ali. A alma precisa abrir a porta para que o que Deus falou conosco no Espírito entrar para a alma. E a porta de entrada da alma, irmãos, é a nossa mente. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, quando você coloca a sua mente na carne, você sempre viveu assim, não foi? Antes de se converter, você viveu todo o tempo colocando a sua mente na carne. Se você coloca a sua mente na carne, não no Espírito, dá para a morte. Mas, hoje, você tem uma opção. Depois que você foi regenerado, você nasceu de novo, você pode colocar a sua mente no Espírito. Quando você colocar a sua mente no Espírito, vai resultar vida e paz. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para poder descompreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. se a sua mente não for renovada, em Efésios 4, Paulo fala de que precisamos renovar, renovar-nos no Espírito do nosso entendimento. Isto é, renovar no Espírito da nossa mente. O que é o Espírito da nossa mente? É uma mente submissa ao Espírito. Uma mente que abre a porta para o Espírito. Então, vamos abrir a porta da nossa mente para o Espírito? Sim. Como melhor fazer isso? Primeiro, exercício do Espírito. Se o Espírito precisa, está fortalecido. se o Espírito está em plena comunhão com o Senhor e aí o Senhor fala com você no seu Espírito através da intuição e a intuição leva para a consciência e a consciência tem a obrigação de passar para a alma. Graças a Deus, quando você prepara, renova a sua alma, a sua mente está aberta com a porta aberta para o que vier do Espírito. aí entra a imersão. A imersão da palavra, irmãos, nos ajuda a abrir a nossa porta da mente. Quando nós passamos, por isso que os irmãos começam a nos fazer exercício do Espírito. Precisamos exercitar o Espírito primeiro, não é isso? aí começa a entrar com a palavra. No início são palavras de grito de guerra. Estão em um exercício do Espírito usando a palavra. E nós vamos exercitando, já a palavra começa a entrar e nós então abrimos a nossa mente. Quando a nossa mente entra, irmãos, nós passamos a fazer imersão na palavra do dia, na palavra que foi nos dado, que o Senhor acabou de falar conosco, uma palavra bem fresquinha e nós vamos fazendo a imersão nessa palavra, nós vamos digerindo aquela palavra, vamos comendo aquela palavra, não é isso? E isso faz o que, irmãos, faz com que a nossa mente se escancare para a palavra entrar na alma. E quando começa a entrar na nossa mente, você passa através da palavra e entender o que Deus quer falar com você, se transforma, a palavra de Deus se transforma o seu pensamento. Aí você fala, puxa, que bom, recebiam a palavra do Senhor e que o Senhor falou ontem para nós que todos nós temos um um cartão que pode ter acesso a conta celestial. Eu vou usar mais o meu cartão e a senha é ó Senhor Jesus. Eu ainda uso muito pouco dessa conta que está à minha disposição e eu também preciso ir para a rua pregar evangelho para avisar as pessoas na rua que eles essas pessoas podem ter também esse cartão. Não precisam viver uma vida miserável. Podem ter acesso à riqueza de Cristo. O Senhor é rico para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Então aí a intuição se transforma em um pensamento e esse pensamento puxa, me leva a praticar mais o invocar o Senhor e também levar os outros a terem acesso através do invocar ao nome do Senhor a riqueza do Senhor. Aí você então leva para apreciação da sua emoção a sua emoção fala puxa isso é bom demais vamos fazer isso sim maravilhoso aí a emoção passa para a vontade e a vontade então toma decisão vamos fazer e a vontade manda o corpo executar aí o corpo passa pelo cérebro usa sua boca ó Senhor Jesus aí o corpo obedece o que foi decidido na alma e o que a decisão tomada na alma veio na verdade pelo Espírito do Espírito veio da parte de Deus vocês entenderam esse encaminhamento então a imersão na palavra é uma coisa fabulosa se você fica só no conhecimento bíblico fica só né pensando puxa que eu ganhei ontem e tal e tal e o seu espírito não está exercitado irmãos você não tem palavra e percepção na intuição você tem no máximo um conhecimento bíblico e depois não influencia sua alma então graças a Deus irmão o Senhor nos deu a imersão aí começamos a exercitar o Espírito vamos fazer exercício do Espírito ó Senhor Jesus amém aleluia ó Senhor Jesus amém aleluia ó Senhor Jesus amém aleluia e agora nós temos um papelzinho temos uma tira de papel com poucas frases que é a palavra que o Senhor acabou de falar conosco uma palavra fresquinha então vamos ler e vamos transformar em oração não é isso? aí vou lendo transformando fazendo imersão na palavra eu lendo um para outro vamos proclamando não é isso? vamos exercitar o Espírito e falando da palavra não é maravilhoso? aí algum irmão então tem um grito de guerra o grito de guerra não é para inventar qualquer palavra não é em cima do que o Senhor falar conosco é para fixar isso aí então ficamos mais um tempo nisso fazendo grito de guerra imersão na palavra e estamos comendo cada palavra maravilhoso dá certo ou não? aí entra uma segunda fase que eu quero falar entra uma segunda fase essa segunda fase irmão não necessariamente você precisa falar gritando essa segunda fase muitos anos atrás mais de 20 anos atrás eu falei para os irmãos que a gente precisa aprender fazer uma comida junto com os irmãos o Senhor deu uma palavra profética só que essa palavra ainda não se tornou parte do nosso ser então eu falei para os irmãos vamos juntar aí cinco pessoas três pessoas seis pessoas vamos imaginar que no nosso meio tem um grande caldeirão grande caldeirão e cada um de nós uma colher de pau grande escumadeira tá e a palavra está aqui no caldeirão mas cabe a nós mexermos puxa eu ganhei na mensagem ontem à noite lendo fazendo imersão na palavra olha eu ganhei muito nesse ponto Senhor é maravilhoso ele abriu meus olhos sempre esteve na minha bíblia mas eu não entendia ontem pela revelação do espírito eu entendi e eu posso praticar aí o irmão do lado agora é minha vez eu também vou mexer aí segue o que o primeiro falou e o que você falou me trouxe mais luz é verdade o Senhor realmente falou conosco eu tenho experiência que assim assim assado tá não fale muito apresenta não é isso apresenta um pouco o seu sentimento aí deixa os outros falarem aí vão a terceira o terceiro irmão agora deixa eu mexer com o meu colher de pau vamos mexer irmão depois de dar uma rodada pode ser a segunda rodada a terceira rodada não tem problema se tiver tempo não é isso irmão quando terminar surgiu uma mensagem completa só da experiência desses irmãos aqui mexendo o caldeirão vocês entenderam então nesse momento não precisa gritar pode falar com a voz normal e aí o que que vai acontecer por que eu estou enfatizando isso irmãos nós precisamos começar no espírito exercício do espírito começar a renovar nossa mente para a mente abrir porta para o espírito e o espírito trazer a palavra de Deus para dentro da nossa mente emoção vontade não é isso essa fase sim precisamos de muito exercício amém mas depois de muito exercitado comendo a palavra digerindo a palavra agora está na hora da gente tornar a nossa mente frutífera a mente precisa ganhar com isso mas quando eu falo mente frutífera não é meramente ter conhecimento bíblico não a mente poder realmente ganhar alguma coisa e incorporar a palavra de Deus como parte da sua mente isto é eu não estou insistindo que Deus quer preencher-nos com a sua realidade até a plenitude como ele vai preencher ele vai preencher justamente irmãos incorporando a sua palavra de uma maneira subjetiva na sua mente na sua emoção na sua vontade vocês entenderam? então eu preciso dessa segunda etapa essa segunda etapa irmão para eu realmente ganhar a revelação de Deus e começar incorporar assimilar o alimento pelo intestino e transformar em nutriente para as minhas células eu não trouxe a bíblia 1 Coríntios 14 1 Coríntios 14 no versículo 6 é que o capítulo de 1 Coríntios 14 1 Coríntios 14 Paulo trata principalmente com respeito em falar outras línguas eu não tenho experiência em falar em outras línguas então pelo que você ao ler 1 Coríntios capítulo 14 que falar em outras línguas não passa pela sua alma não passa pela sua mente você fala 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 e a mente fica infrutífera é uma coisa totalmente só na área espiritual não passa pela mente e o intuito de Deus irmãos é justamente ganhar a nossa alma precisa fazer com que a nossa alma seja frutífera ganhe alguma coisa real com isso então aí Paulo fala assim ó versículo 6 agora porém irmãos se eu for ter convosco falando em outras línguas em que vos aproveitarei se quer dizer se eu falar em outras línguas eu não estou falando com a mente de vocês não estou falando com a alma de vocês certo e vocês mal entendem o que eu estou falando mas mas eu vou mudar um pouco se eu falar por meio de revelação a palavra profética irmãos é a palavra que vem que é a palavra de revelação Deus tem que dar revelação para o profeta e o profeta fala a palavra de revelação então se eu falar se eu falar por meio da revelação se eu falar por meio de ciência ou conhecimento se eu falar por meio de profecia ou de ensinamento irmãos vocês estão vendo que existe pares um par aqui um par aqui é revelação e profecia outro par é ciência e ensinamento doutrina então o primeiro par é a palavra profética a palavra profética traz a revelação de Deus está certo a palavra profética traz a revelação de Deus e o segundo par é a palavra do conhecimento mas irmão quando eu falo a palavra do conhecimento não é o conhecimento teológico é conhecimento verdadeiro de Deus então só que isso está ligado ao trabalho dos mestres né palavra do conhecimento e palavra do ensinamento da doutrina tá por isso que a palavra doutrina não está legal aqui então é ensinamento um ensinamento saudável então nós precisamos de profecias nós precisamos de ensinamento né então vocês percebem que o Paulo ele se esforça em trazer a palavra profética se esforça em trazer uma palavra de revelação e também uma palavra do conhecimento de Deus uma palavra de ensinamento você pode ver que as epístolas de Paulo estão cheios disso aí né mas tudo isso é pra que pra que a alma de vocês ganhe edificação se eu chegar no meio de vocês só falar em língua vocês não ganham nada absolutamente nada vocês vão sair daqui do jeito que entraram então vocês precisam da palavra profética vocês precisam da palavra de revelação vocês precisam da palavra do conhecimento precisamos da palavra do ensinamento tá se não se eu apenas falo em espírito é como instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara versículo 7 que emitem sons mas se não os derem bem distintos como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara se você não entende o significado pra que serve assim vós se com a língua não dissedes palavra compreensível como se entenderá o que dizeis porque estareis falando como se falasseis ao ar há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo nenhum deles contudo sem sentido pois se eu pois ignorar a significação da voz serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim assim também vós visto que desejais dons espirituais procurai progredir para a edificação da igreja tudo que a gente faz irmãos é para a edificação da igreja toda palavra tudo que fazemos é para que a igreja seja edificada pelo que vou ler o verso 14 porque se eu falar se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato mas a minha mente ficará fica infrutífera é onde eu quero chegar irmãos a nossa mente não pode ficar infrutífera entendeu então quando nós exercitamos o espírito a nossa mente já começa a produzir algum fruto não produz porque nós não estamos falando só em espírito nós estamos falando a palavra profética então quando nós começamos a fazer grito de guerra irmãos alguma palavra já está entrando não está entrando na minha mente então já estou ganhando fruto na minha mente a minha mente já está sendo edificada mas ainda é pouco aí então começo a fazer imersão na palavra leio frase com frase com os irmãos destruto frase por frase eu como digiro assimilo isso é maravilhoso então ao mesmo tempo eu estou exercitando meu espírito eu também estou assimilando na minha mente aí então vou para a segunda etapa essa segunda etapa eu vou alimentar realmente a minha mente com essa palavra que acabei de assimilar eu vou passar para minha mente o que que você ganhou puxa eu ganhei luz eu preciso mudar preciso exercitar mais o meu espírito por exemplo por exemplo a gente faz imersão aqui faz grito de guerra aí na fila do almoço a gente fica falando bobagens contando piadas falando futebol né eu estou usando como exemplo não estou falando que vocês fazem isso tá estou falando né ou na mesa da refeição a gente começa a falar outras coisas vocês sabem que irmão dom que ficava chateado triste depois quando ele ministrava a palavra levava os cooperadores para nós almoçarmos junto e junto à mesa os cooperadores falavam outra coisa nada que ver com a palavra aí irmão dom fica triste ele fala assim até quando vocês vão fazer isso irmãos nós não estamos aqui só como fazendo uma performance não é isso uma coisa que depois não é levado na vida cotidiana nós levamos o que praticamos para a vida cotidiana então primeiro exercita o espírito ó senhor jesus aí vou para a palavra profética vou para a palavra profética é a palavra profética irmão vai abrindo a minha mente não é isso tudo que nós desfrutamos ontem virou palavra profética vamos exercindo o espírito e a mente a mente começa a ficar frutífera não é aí vou falar uns com os outros com a palavra profética vão falando 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 exercito o espírito e também a mente está sendo frutífera aí vamos usar uma parte final vamos expressar aí você vai trazer revelação da palavra para esses irmãos que você está fazendo o mexer o caldeirão eu acho que a geração nova não sabe o que é mexer o caldeirão então eu estou ensinando vocês como mexer o caldeirão vocês ainda vão descobrir que riquezas vão sair desse mexer o caldeirão nem você sabe o quanto você vai ajudar os outros a ganharem revelação isso de fato irmãos está fazendo a nossa mente não ser frutífera em que sentido a mente está realmente ganhando alguma coisa a mente está realmente ganhando a realidade divina através da palavra profética e através da revelação e se tornou a sua revelação e você começa a falar um com o outro irmãos você nunca mais será o mesmo você cresce a sua mente cresce no espírito ganha realidade espiritual e dessa forma irmãos a sua emoção vai ficando cada vez menos fragilizada a minha emoção é muito frágil qualquer coisa fico estressado qualquer coisa fico com ansiedade mas irmãos faça isso imersão na palavra grito de guerra não é isso faça junto com os irmãos né falando palavra profética né faça imersão e no final deixe sua mente agora sua mente no espírito vamos agora exercitar nossa mente no espírito força um pouquinho você porque geralmente você não sabe falar aí força um pouco a sua mente para falar mas a mente no espírito e debaixo da palavra profética e tudo aquilo que você ganhou na palavra porque se você não força um pouco você não ganha não sei se eu consigo explicar se você não força um pouco puxa vida essa revelação toda como é que eu vou transformar no meu cotidiano o que benefício vai trazer para mim amanhã então eu ganhei isso aquilo aquilo isso sabe você vai crescer na sua alma vai se incorporar com o conteúdo da palavra de Deus de fato irmãos nós estamos sendo preenchidos 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 até a plenitude de Deus e essa palavra que for assimilada dessa maneira irmãos é como Cristo trazendo a essência de Deus ou a substância de Deus e através de você fazer imersão na palavra grito de guerra exercício espírito agora no final você usa sua mente também para falar da palavra Cristo está estampando a substância de Deus na sua emoção na sua mente na sua emoção na sua vontade e o que foi estampado não sairá mais é assim que acontece a transformação da nossa alma por isso que fala transformai-vos pela renovação da vossa mente a sua mente abriu-se para para o espírito deixou a palavra entrar a palavra entrou você fez exercício do espírito e também da sua alma e quando você no final assimila tudo isso na sua alma a sua mente e a sua mente ganha fica frutífera e finalmente irmão você é transformado é transformado e essa transformação que acontece de fato em você irmãos não vai voltar mais a ser como antes aí sim irmãos gradativamente o seu marido vai perceber a sua mudança se perceber a sua mulher vai perceber a sua mudança quem quer essa mudança você sabe que tua mulher não aguenta mais você se você não mudar graças a deus essa é nossa única maneira de mudar imersão na palavra é a chave deus 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 deus